E você acompanha agora comigo, vamos conhecer juntos essa empresa que atua no ramo da usinagem, caldeiraria e ferramentaria. Com um atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, o movimento por aqui não para. Esse é um dos diferenciais da ferramentaria Soares, que desde 2011 funciona na cidade de São Roque. Quem teve a ideia e encontrou a oportunidade de arriscar nesse nicho foi o Edson, que através de sua experiência no setor e a formação em engenheiro de produção, fundou a empresa que hoje é referência no mercado. Eu tive a oportunidade de estar pegando conhecimento na área e pegando gosto pelo saber da área de usinagem, ferramentaria, enfim. E com isso eu fui trabalhando ao longo dos anos e foi aparecendo aquele sonho de ter o seu próprio negócio. A empresa hoje funciona em dois espaços divididos por áreas. Nesse, por exemplo, a ferramentaria Soares trabalha com usinagem CNC. Já nesse outro, além da usinagem, conta também com a caldeiraria. E é com toda essa estrutura que a ferramentaria consegue atingir o mercado de vários segmentos de todo o país. A gente atua na área de farmacêutico, alimentício, automobilístico. Na verdade, todos os segmentos a gente atua um pouco e tem clientes de todas as classes, vamos dizer assim. A ferramentaria, desde que começou a operar, segue a mesma ideologia. Por aqui, além das peças que são planejadas e confeccionadas diariamente, sai também o estudo de mercado. Isso, aliás, segundo o próprio dono, vem destacando a empresa no setor. Focamos em dar a solução completa para o cliente. O cliente traz a necessidade dele e, através disso, a gente faz um estudo aqui na empresa para fazer a melhor solução para ele, com o melhor custo-benefício e maior agilidade. A gente conseguiu montar uma equipe ao longo dos anos bem satisfatória, uma equipe bem completa. Então, a gente tem... a equipe nossa hoje é muito bem estruturada. Ao longo de uma década de trabalho, atualmente a empresa conta com 40 colaboradores, principalmente da área técnica, que somam a experiência do dia a dia à tecnologia das máquinas. O seu Donizete, no caso, é prova disso. No cargo de supervisor, destaca a importância da metodologia no dia a dia. Se a pessoa não está entendendo uma peça ou alguma coisa, como a gente tem bastante tempo de experiência, a gente acaba ajudando a pessoa, entendeu? O modo de fazer, de fabricar essas coisas. E se o mundo vem se reinventando, é exatamente esse o pensamento do Edson. No futuro próximo, ele conta que já planeja ampliar ainda mais a fábrica, foi idealizada ainda na juventude. Não adianta você ter equipamentos modernos e o pessoal sem a visão de crescimento. Então, a gente procura conversar com todo mundo, ajudar na questão de cursos, na questão de capacitação profissional, para que isso se reverta com bônus para a empresa, para a empresa crescer, expandir e estar sempre atualizada no mercado.